Olá! Eu sou o Renato, vocês bem-vindos para mais um vídeo. Animais que são aparentemente inofensivos, mas que na verdade são destruidores. Mosca de Tsetse. Eu já ouvi falar nisso, já ouvi falar. É a mosca de Tsetse. Essa miserável dessa mosca, ela tem um centímetro só. E você olha para a mosca e você fala, é uma mosca, uma mosca normal como qualquer outra. Pois é, mas essa mosca, amigo, ela é tipo, ela é, tá ligado o mosquito? Que todos os mosquitos parecem tranquilos e aí tem o da chikungunya e o da dengue. Pois é, essa mosca, ela é o Aedes aegypti da mosca, mano. Ela é muito perigosa. Ela tem serras, pequenas serras que cortam a pele pra poder chegar no sangue e poder se alimentar. E ela realmente se alimenta de sangue. Como é que ela fica? É? Eu nem sabia que mosca chupava sangue, mano. Eu não fazia ideia. Só cocô. Pois é. Histórias reais de pessoas que decidiram criar animais que podem ser um pouco perigosos. E acabaram tendo um fim trágico. Aconteceu com o Daniel Brandon, de 31 anos, amante de animais exóticos lá na Inglaterra, em Hampshire. Pra vocês terem uma ideia do quanto ele era apaixonado por animais exóticos, desde os 15 anos de idade, ele convivia no quarto dele com 12 tarântulas e 10 cobras. Como é que você convive com 12 tarântulas dentro do teu quarto? Nem a Maria Gadu. Isso tá muito errado, mano. Isso tá completamente errado você conviver com tanta aranha assim dentro do quarto. Porque você não sabe, cara. Às vezes a aranha tá acordando um dia pistola. E 10 cobras? Caraca, bizarro. Ele tinha 12 tarântulas e 10 cobras. Caraca, era um quarto mesmo. Não era da Maria Gadu, não. Era do Fernando de Noronha isso aí. Uma dessas cobras era a Tiny. O que é pequeno em inglês. E, na verdade, era essa cobra aqui. Uma Python. Bem grande. Esse é ele, tá? E ela tinha nada menos que 2 metros e 40 centímetros. Era o Shaquille O'Neal do quarto. Um belo dia, a mãe dele ouviu um estrondo no quarto. Achou que era ele se exercitando, que ele malhava e tal. Achou que era um halter caindo no chão. Não foi verificar. Depois de um tempo, ela foi lá olhar e ele tava caído, desacordado no chão. E a Python tinha sumido. Tinha saído lá da jaula dela. Sei lá como é que guarda cobra em aquário. O que você guarda a cobra? Deixa a cobra, mano! Ela foi encontrada depois toda enroladinha no armário. E o rapaz realmente não estava mais com vida. Descobriram depois, a mãe falou em inquérito, que a cobra... Que não é essa aqui, essa é uma outra. Mas que a cobra, ela já vinha manifestando um comportamento um pouco mais agressivo. Principalmente quando alguém entrava no quarto. O rapaz, ele até tinha relatado que ele tinha parado de botar ela no pescoço. Por medo dela, de repente, ter uma coisa meio imprevisível e tal, ele tinha parado. Ele talvez tenha colocado. E ela acabou sufocando ele. Ele morreu por asfixia. Mas os próprios veterinários especialistas e o legista afirmaram que ela não atacou ele de propósito. Tadinha da cobra. Foi sem querer. Ela era tão pesada que ela deve ter se enroscado nele de alguma maneira. De repente, ela até achou que tava brincando, fazendo um carinho. E... Ele acabou sufocado. Então, não fique assustado. Não caia da cadeira. E saiba que a natureza é bela. Tá? Mesmo quando a natureza produz algo bizonho e medonho, como o Bruno, tem alguém que gosta. Tem alguém que acha belo. No caso... É um gavião. Mais conhecido como árpia. Gente, a arpia, ou árpia, é o gavião real. E é uma das maiores aves de rapina do mundo, se não a maior. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa de diamanta alada. Pesa até 10 quilos. Pesa uma ave que pesa 10 quilos, gente. 10 quilos é coisa pra caramba. E pesa 10 quilos. Como é que eu gosto de 10 quilos voa? Pega uma anilha da academia de 10 quilos. Taca pro alto pra ver se voa. Não voa! Me diz se sou só eu que penso. Ele é tão estranho e tão grande que ele parece que é um ser humano vestido de pássaro. Olha só. Esse bicho tá errado, cara! Ele parece que tá de máscara. Isso, é isso. Ele parece que tá fantasiado. Ele não parece um animal real. Esse animal é tão grande, tão grande, que ele consegue carregar um carneiro. Olha isso. Vê se não parece uma pessoa fantasiada de gavião pra ir numa festa fantasia. Ele é o casuar. Pois é. É uma ave que tem uma aparência bem engraçada, como a gente vai ver aqui, né. Olha aí. É uma espécie de um peru misturado com galinha e avestruz. Que a gente não sabe se é muito bonito ou muito feio. Parece o Alex. Olha só. Olha pra esse bicho. Parece que juntou uns três bichos diferentes e nasceu esse troço. Pois é. Só que ele é extremamente perigoso. É a ave mais perigosa, sem dúvida nenhuma. E tudo por causa da garra. Essa garra aqui. Que pode ter até 10 centímetros. Nossa. E é simplesmente uma máquina de perfuração. E ela briga, amigo. Chutando. Olha aí. Ela é o Jackie Chan das aves. Olha lá. Parece o maluco do Mortal Kombat. Liu Kang. Que faz o... Faz até barulho de peru aí. Chega a mais de 45 quilos. E pode correr a 50 quilômetros por hora. Nem o Usain Bolt consegue fugir dessa galinha. Você tá no almoço. Só dá uma segurada na garfada. Ele não é nojento. Mas ele é estranho demais. E algumas pessoas podem ser um pouco mais sensíveis. Mas ele não é nojento. É a topeira nariz de estrela. É uma topeira. Que... Eu não sei o que aconteceu. Eu vou mostrar a foto. Ela fez uma rinoplastia que deu muito errado. Mano! Deu errado! Deu errado! Ela fez com o Doutor Bumbum lá, cara. E deu errado a rinoplastia. Então a gente vai ver aqui outras fotos. A gente vai ver que não é tão feio assim. Mas é horroroso sim. Tá aqui, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor como é um nariz mesmo, né? Tá vendo? Ele tem olho. O olho tá ali. Mas o nariz é um horror. Mano, mas naquela foto parece um verme. É, parece um verme, cara. Muito feio, olha. Muito feio. Olha só pra isso. Esse é o bichinho que vive lá em bairro. É um dos animais também que come mais rápido que existe na natureza. Pra vocês terem ideia, eles conseguem devorar um inseto ou um verme em 1 quarto de segundo. É tipo o Bruno comendo almoço. Uma mulher chamada Kelly Ann Walls, de 37 anos, infelizmente faleceu na zona rural da Pensilvânia. Ela era casada com esse cara aqui, que é um criador de animais exóticos, né? Então aqui tem ele segurando um jacaré. Que é um animal super normal de você segurar assim, ó, sem nenhuma segurança. Ele só pode arrancar a sua cabeça, mas tudo bem. E ela foi morta pelo seu urso de estimação. Por quê? Porque ela quis ter um urso. Você já começa a viver errado quando você fala, quero ter um urso. Se não for um ursinho pu de pelúcia pra você botar na cama, você já tá errado. Ela decidiu entrar na gaiola pra dar uma limpada. E, gente, normalmente as gaiolas, quando você tem esses animais... Tanto no zoológico quanto essas pessoas excêntricas que tem em casa, você tem dois ambientes na gaiola. Por quê? Porque você coloca a carne pro bicho ir lá pegar, fecha a portinhola e vai limpar. Ela decidiu ir limpar com o urso lá dentro. Ela amava o urso. O urso amava ela. Só que aí, em algum momento, ela entrou, o urso olhou pra ela e falou... Comida. Porque ele é um urso! Entendeu? Ele não é um chihuahua. Embora o chihuahua se pareça um pouco com um urso em comportamento. Porque, às vezes, ele olha pra você e fala... Comida. Mas aí, ele não é um Shih Tzu, o urso, entendeu? Você olha pra um urso desse, você até tem vontade de ter, né? Ai, que bonitinho, que fofinho. Pois é, mas isso é um filhote, mano. Ele fica assim. É... Como é que você vai ter um... Como é que você vai ter isso? Ainda assim é fofinho. É lógico que é lindo. Em foto, se eu vejo pessoalmente, eu me borro inteiro. Ainda passo em mim todo, pra ele não querer comer. Uma aranha chamada ciclocosmia. Uau, tem nome daquele exame que enfia a mangueira na bunda? Como é que é o nome daquilo? Colonoscopia. Colonoscopia. Essa aranha, ela é realmente bizarra. Eu fiquei impressionado com o que aconteceu na evolução das espécies. Ou na fabricação divina, porque isso aqui parece que foi. Ela tem um biscoito na bunda. Eu não sei explicar direito. Vocês vão ver e vão entender. Vamo lá. Olha pra isso. Isso é uma aranha. Essa é a bunda da aranha. Caraca, mano! Isso é a técnica que ela usa. Toda vez que ela se sente ameaçada, ela cava uma toca. Entra e fica só com a bunda do lado de fora. Por quê? Porque essa bunda, essa parte da bunda dela é rígida. Então, é como se fosse uma tampa pra aquela casola ali que ela fez. E aí, ela fica protegida. Ela usa a bunda pra se proteger. Olha só. Olha aí, aranha. Não sei se é venenosa, mas eu não quero testar também. E eu fiquei com muito nojo dessa aranha. Eu tenho problemas. Olha isso, gente. Não parece um negresco que ela tem ali na bunda? Olha lá, parece um biscoito ali, o biscoito. Então, essa aranha pode ficar tranquilo que não tem no Brasil. Ela é muito comum na América do Norte. Ela pertence à família... Não vou falar. Tá aí escrito. Quem quiser, quem leia. Eu não sei ler isso. Esse animalzinho aqui, olha aí. Ah, não. O tamanduá. Não tem como. O tamanduá nem dente tem. Ele se alimenta de formiga. Ele enfia essa cara no formigueiro e sai chupando as formigas tudo. Como é que esse bicho é perigoso, gente? Olha aqui. Vamos dar um abraço no tamanduá? Se você encontrar um tamanduá e ele fizer essa posição, corre mesmo. O tamanduá tem garras completamente destruidoras, tá? Um tamanduá adulto pode matar um ser humano com uma garrada só. Só um... Ele faz aquele negócio do Krav Maga, tá ligado? Que é aquela luta que você faz, tipo... E aí o bicho, o ser humano morre. O tamanduá é o Krav Maga da natureza. Esse bicho, eu vi um vídeo. Eu falei, não. Não dá pra ser um animal. Não é possível. Isso é um bebê com uma roupa. É a cegonha bico de sapato. O nome já não é de bicho. Ela tem características de cegonha, pelicano e garça. Mas ela não é nenhum dos três. E nem tem parentesco com nenhum dos três. É um bicho que parece que alguém pegou uns pedaços de outros bichos. Juntou, fez... E nasceu. Vê se não parece uma criança fantasiada. Olha. Ai, isso tá tão fofinho. Olha o tamanho dessa língua. Isso tá fofinho. Não faz sentido essa língua. Que bicho é esse, gente? Olha pra... o meu pai. Olha, filhotinho. Viu. Olha, isso é só uma pessoa, cara. Isso é claramente uma pessoa, cara. Olha só, cara. Tão bonitinho. Olha só o Osvaldo. Você vê, eu acho errado dar nome de gente pra cachorro. Gente que nomeia o cachorro de Pedro, João e tal. Mas nesse caso é super coerente, né? É. Porque não tem como você dar outro nome pra esse cara que não seja Osvaldo. Tá ligado quando você vai jogar FIFA e você escolhe... Qual time? A máquina escolhe. Aí ela escolhe o time pra você. Deus fez isso quando criou o Ornitorrinco. Porque é um bicho que não faz o menor sentido pra vocês terem uma ideia. Ele é um mamífero que bota ovo. Hein? 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 Exato. Então, o Ornitorrinco, ele, apesar de fofo e esquisito, ele também é bastante perigoso. Por causa dessa pata traseira aqui. Onde tem uma glândula que produz um veneno extremamente tóxico. Ou seja, ele é um pato castor que bota ovo, mama na teta da mãe e é venenoso. Eles são carnívoros, mas eles preferem... Normalmente eles comem insetos, peixes, camarões, lagostins, etc. Então, esse veneno, ele não só é um veneno muito do babaca. Como se você for... Como é que eu falo? Picado? Não, for arranhado? Tomar uma... Envenenado. For envenenado por um Ornitorrinco, é uma dor excruciante que dura dias. E não tem nada na medicina que faça essa dor passar. Nem morfina. Agora, é... Sabe aonde que o Ornitorrinco é considerado uma praga? Lá vem. Austrália! Próximo caso, aí já é um pouco... O cara se deu mal, porque não era nem bicho de estimação. Foi um fazendeiro de 69 anos chamado Terry Vance Garner. Que foi morto pelos seus próprios porcos. Ih! E aqui tem até uma história um pouco de vingança, né? Porque quem é que tem porco? Pra que que você tá criando porco? Com certeza não é pra levar pra passear. Olha os porcos que esse cara criava. É muito bacon, mano. Os porcos dele pesavam mais de 300 quilos. Aconteceu um acidente. Ele era um veterano da Guerra do Vietnã. O cara sobrevive à Guerra do Vietnã, mano. Mata um monte de gente. Vê um monte de gente morrer explodir do lado dele. Chega em casa e morre pra porco. Se você riu, você vai pro inferno. Conclusão, ele sumiu. A família foi procurar. Encontraram só vestígios, né? Porque o porco... Não sei se vocês sabem, mas o porco ele come tudo. Incluindo os ossos. Ele come tudo. Encontraram só a dentadura dele. Porque aí o porco não come dentadura, né? Porque também é sacanagem. É plástico, né? E não detectaram qual foi a causa da morte. Até porque como é que vai detectar a causa da morte? De acordo com essa dentadura aqui, eu acho que ele sofria de enfisema. Não tem como. Só sabe que os porcos mataram o cara. Mas eles acreditam na hipótese mais provável que ele teve um ataque cardíaco, morreu e o porco já... Já tá morto, mano. Ele ia me comer como eu primeiro. Eu fiquei chocado. Como que um troço desse é real. Eu vou começar pela foto esse. Eu vou começar pela foto, porque não dá pra explicar. Olha só pra isso. Isso é um bicho. Que? Que? Parece a cara, né? Não é. Não é. Não é. É falso. Os olhos são falsos. Ué? E o bico tá aberto. Ele tá assim, ó. O quê? Cês já vão entender. O nome disso é a soberba ave do paraíso. Sendo que veio do inferno. Eu tenho certeza que veio do inferno. Tem nada de ave do paraíso, não. É um pássaro que gosta de se mostrar. Então, pro ritual de acasalamento dele, ele forma essa figura bizarra. Olha só. É muito esquisito, gente. Cês vão entender. Isso é ele. Se vocês repararem, o olho não é aquilo azul. Olha ali. O azul é só uma pena pintada. O olho tá atrás. Olha ali o olho dele. E ele abre o bico pra ficar parecendo que é o bico. E aí ele fica assim. Dançando na frente da fêmea. Ele fica dançando. Essa é a fêmea? Essa é a fêmea. Ele fica dançando pra impressionar ela. Ele fica... Cara, eu ainda não consegui entender o que que é ele. Ele é isso aqui, pô. Ó, isso aí. Ele sem tá fazendo aquela artimanha, ele é lindo, tá vendo? Só que aí ele faz isso, ó. Mano! Que bicho estranho, cara. Olha ele dançando pra fêmea. Ela saiu correndo, desesperada. Meu Deus do céu! Acaba essa espécie! Acaba! Eu não quero dar outro filho pra se desgraçar! Tamo junto, beijo! Tchau!